Caminhando Pra fazer uma canção Que falasse ao coração Sem querer Fui parar Bem em frente ao teu portão Tu surgisses na janela a sorrir E eu não pude resistir A força desse olhar Ai, procurei Dominar minha emoção Novamente fracassei Não pude evitar Ai, ouvi então A reconciliação Mas minha canção Ficou por terminar Tu surgisses na janela a sorrir E eu não pude resistir A força desse olhar Ai, procurei Dominar minha emoção Novamente fracassei Não pude resistir Não pude evitar Tchau Tchau Tchau